Comprei uma largatixa de estimação pela internet e foi assim que ela chegou Tive que buscar a largatixa no aeroporto e ela veio nessa caixinha de madeira E foi muito rápido, 3 horas depois do envio, ela já tinha chegado na minha cidade Esse lagarto é um gecko leopardo, um réptil que vive no sul da Ásia Pra ser mais específico, no Afeganistão, Paquistão e na Índia Ele armazena gordura em sua cauda E essa adaptação permite que ele sobreviva durante períodos de escassez de alimento E ele tem uma forma de defesa bem estranha, pois ele pode ejetar literalmente a sua cauda para fugir do predador Já que o predador vai ficar entretido comendo seu rabo Mas não se preocupe, já que essa cauda nasce novamente, mesmo sendo Cotoka Sempre que ele perder o rabo, vai nascer de novo E outra curiosidade é que esse bicho pode viver mais do que um gato e um cachorro Agora comenta um nome bem legal para eu batizar ele E o comentário que tiver mais likes vai ser...